Olha que saiu aqui, não sei que peixe é esse, vai voltar para a água, olha que pequenininho, Otibu, Otibu, foi embora, e veio, o que veio aqui, olha, olha, oi, 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 outro, aí galera, dá um frito já, né, bora lá, é nóis, tamo junto, é galerinha, saiu dois árvores, só que eu filmei só um, vou dar um rolê aqui, ó, tava lá na ponta ali, olha como é que a água tá tranquilo, o céu tá bonito, o calor, então aí, né, na luta, ô, sofrência, fica firme aí galera, não bombeia não, hein, vou mostrar lá pra frente pra vocês, bem ali, ó, onde eu sempre pego os peixes, é nóis, vou mostrar pra vocês o arremesso que eu faço com vara curta, aqui é na laçada, bicho, quer ver? Olha como é que eu faço. Vai muito mais longe galera, aí galera, outro pequenininho. Diz aí, que peixe que é esse? Ó lá, bonitinho. Vamos aqui, vamos, vou fazer um tibum aqui de novo. Ó lá, vai embora. É nóis. É nóis. Vem, 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 venga, meninho. Que que é esse? É um cabrinha. Cabrinha, cabrinha. Pequeninho, muito pequenininho, galera. Um cabrinha. Esse aqui é o parente do Homero. Sorta tio. Olha lá. Bonitinho. Olha lá. Tibum. Tá, é nóis. Olha o que vem aqui. Os argos. Mesmo não querendo, sempre molho o pé. Olha aqui os argos, pequenininho. Arga. Então, pequeno. Vem pra cá. Os arguinhos, galera. Sargo. Bora pra lá. Oi, tibum. É o outro. É o outro. Nossa, o tamanho disso. Jesus, amado. Bora lá. Foi embora. Obrigado. Fala, galerinha do Tchubi Tchubi. Peguei outra merdinha dessa. Ai, caraca, hein. Ai. Comedor de isca. É nóis. Tamo gravando. Caraca, perdi minha chumbada. Aí que eu peguei. Olha aí. Acho que eu vou pra casa, bater um rango. E agora? Como é que eu pego isso? Olha lá. Bicho pominho. Não sei se tem espinho. Olha aí. Você armou tudo, ó. Out, 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 out. Olha aí, gazeta. Cara, tem espinho sim. Tem que tomar muito cuidado com os peixes. Olha lá. Vai lá, agora, menino. Tchubi. Vamos embora. Galera, chegamos pra casa. Perdi minha chumbada. E tá muito sol, muito calor. Ah, arrebentou aqui, ó, galera. É isso aí, galera. Fica firme aí, não bambeia não, hein. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchubi. 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 Obrigado.